Fala galera, Kassinar e hoje vamos conferir as principais promoções da Nuvem no primeiro final de semana de dezembro. Para quem não conhece, a Nuvem é uma loja brasileira 100% confiável e que somente vende as keys dos jogos. Antes de começar a lista de jogos, peço que avalie o vídeo com o seu joinha e se for a sua primeira vez no canal, peço que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que os vídeos de promoções semanais e de final de semana da Steam já estão ativos no canal. Os links estão aqui embaixo na descrição. Nesse final de semana, após a grande Black Week da Nuvem, temos poucos jogos que podemos chamar de destaques. Todos os jogos que eu irei trazer hoje vão ter suas promoções encerradas na próxima terça-feira, dia 4 de dezembro. Desenvolvido e distribuído pela CD Projekt Red, The Witcher 3 é o terceiro jogo da franquia de The Witcher que foi publicado pela CD Projekt Red em 2015. A franquia de The Witcher é inspirada na série de livros Wydzen, criada por Andresk Zapskowitski. E The Witcher 3 é um jogo de mundo aberto, ambientado na era medieval, e o protagonista é Gerard of Rivia, um bruxo treinado desde a infância para caçar e eliminar criaturas mágicas. Seu único objetivo é realizar contratos onde pode ser pago para eliminar criaturas monstruosas. Nesse terceiro jogo da franquia, temos a conclusão épica da saga, que teve seu início em 2007, quando The Witcher 1 foi lançado. E vale notar que The Witcher 3 possui mais de 250 premiações, um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, e inclusive já vendeu mais de 25 milhões de cópias desde o seu lançamento. E agora vamos para o que interessa, a versão que mais vale a pena ser comprada é a versão Game of the Year, que é essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Essa versão contém o jogo base e as duas DLCs lançadas, Hearts of Stone e Blood and Wine. Essa versão está com 60% de desconto, saindo de R$ 99,99, por R$ 39,99. A versão base do jogo sozinha tem 50% de desconto, saindo de R$ 79,99, por R$ 36,99. A DLC Hearts of Stone tem 50% de desconto, saindo de R$ 27,99, por R$ 13,99. E a DLC Blood and Wine tem também 50% de desconto, mas saindo de R$ 55,99, por R$ 27,99. Temos também os outros dois jogos da franquia com descontos. The Witcher 1, lançado em 2007, tem 85% de desconto, saindo de R$ 16,99, por R$ 2,49. E The Witcher 2, Assassin's of Kings, lançado em 2011, também tem 85% de desconto, mas saindo de R$ 36,99, por R$ 5,49. Lembrando que a ativação desses três jogos de The Witcher é feita através da plataforma da GOC.com, plataforma da própria Seed Project Red. Desde um vídeo distribuído pela SE Software, American Truck Simulator é um jogo de simulação de caminhões situado na América do Norte, que foi lançado inicialmente em 2016. O jogo possui as mesmas ferramentas do Euro Truck Simulator 2, porém aqui nós jogamos na região da América do Norte. E até o momento temos somente quatro modelos de caminhões diferentes, entre eles dois da marca Killingworth e dois da marca Peterbilt. Em outubro, a DLC Oregon foi lançada. A DLC adiciona a região de Oregon dos Estados Unidos, com mais de 5 mil quilômetros disponíveis e 14 novas cidades, incluindo Portland, Salem e Eugene. E vamos ao que interessa. Em relação aos preços, eu vou fazer uma breve comparação com a Steam, pois nesse exato momento o jogo também está com desconto na plataforma da Steam. Então, eu vou dizer aonde vale mais a pena comprar nesse final de semana. A versão normal do American Truck Simulator aqui na nuvem está com 75% de desconto, saindo de 56 por 14 reais, mesmo preço que na Steam. A DLC Oregon está com 10% de desconto, saindo de 31,99 por 28,79 reais, mesmo preço que a Steam. E a DLC New Mexico está com 40% de desconto, saindo de 31,99 por 19,15 reais. Na Steam, essa DLC está saindo por 15,99 reais, mais barato do que aqui na nuvem. Vocês podem ver essa informação lá no vídeo de final de semana da Steam, que foi publicado ontem aqui no canal. O link está na descrição. E vai notar que a Steam ainda não possui o pacote Oregon Style, que na Steam possui as DLCs Oregon e a de pintura da região. E como os jogos estão praticamente pelo mesmo valor, com somente a DLC New Mexico diferente, eu recomendaria comprar a versão através da Steam nesse final de semana. Lembrando que Euro Truck Simulator 2 não está em promoção na nuvem, mas na Steam ele está com promoções ativas. E novamente, eu recomendo você assistir o vídeo de final de semana da Steam para acompanhar as promoções. Desenvolvido pela Maxis e distribuído pela Electronic Arts, The Sims 4 é o quarto título da franquia de simulação de vida, que foi lançado inicialmente em 2014. Em The Sims 4, podemos criar personagens com inteligência e emoções, cujas ações são informadas e afetadas pelas suas interações e estados emocionais. Podemos usar também ferramentas de criação inéditas, intuitivas e divertidas e também construir casas exclusivas com o modo construção tátil baseado em cômodos. The Sims 4 está com 33% de desconto, saindo de R$ 149,90 por R$ 99,90. E o preço mais baixo registrado de The Sims 4 foi na Black Friday da ORIG, quando o jogo estava saindo por R$ 60,00. Eu fiz diversos vídeos da Black Friday aqui no canal, se você quiser acompanhar quais eram os preços, os links estão também aqui na descrição. Lembrando que a ativação de The Sims 4 é feita através da plataforma da ORIG. E agora vamos para o último jogo do vídeo. Desde a um vídeo distribuído pela One Sea Company, Man of War é um jogo de estratégia em tempo real que foi lançado inicialmente em 2009. Man of War é situado na Europa e norte da África, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, com a história desdobrando-se em três diferentes campanhas através dos ordens de soviéticos, aliados e soldados alemãs. Cada campanha tem o seu próprio cenário e cronograma estruturado, trazendo uma história diferente da guerra para a vida. A principal campanha soviética focaliza dois estudantes, Smirnov e Kuzinov, desculpem o meu russo, que juntam-se ao exército e rapidamente tornam-se veteranos à medida que sobem de hierarquia e na experiência dos rigores da guerra. A história toda se enrola em três campanhas, com cinco alemães e cinco missões aliadas para completar a triologia. Cada um contando uma história diferente da Segunda Guerra Mundial que percorre a Rússia, o Norte da África, Ucrânia, Grécia, Alemanha, Itália e o Teatro de Operações do Pacífico. O jogo também possui um bom modo multiplayer e single player para jogar. Com 80% de desconto, Man of War está saindo de R$ 29,99 por R$ 5,99. E a ativação de Man of War é feita através da Steam. Se você tem o interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, peça que contribua com o seu joinha, inscreva-se e ative o sino de notificações caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou, até mais!